Meus amiguinhos, estamos presenciando a maior rasteira do futebol cearense. Assim, de longe, um jogador importante, destaque do futebol argentino, no Independiente, onde o rival já estava tudo certo, estava tudo ali. O presidente deles pirulitando ali para todo mundo, distribuindo pirulitos, contratamos, vamos contratar, somos ricos, e o Fortaleza na surdina vai e contrata Silvio Romero. Temos nove, abemos nove, abemos também, ó. Para mim isso é considerado, sabe o quê? Uma grande rasteira e de capoeira! Não tem! Uma rasteira de capoeira, e eu trago todos os detalhes dos bastidores que cercam, que cercaram, que a gente tem dessa negociação entre Fortaleza, Independiente e Silvio Romero. Tudo isso logo após a vinheta. Vem vinheta! Salve, salve nação Tricolor! Me chamo Dudu Damasceno, você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia. Todo dia tem conteúdo novo de torcedor para torcedor, de Tricolor para Tricolor, tá? Peço logo que você, deixa o like, tá? Deixe o like. Você gostou dessa contratação? Acho que provavelmente sim, tá? Então, deixa teu like, tua curtida, teu joinha para fortalecer o trabalho, e comenta a hashtag rasteira. Eu quero o máximo de hashtags nos comentários. Comenta a hashtag rasteira nos comentários, que eu quero ver a força da torcida empolgada com Silvio Romero, tá? Antes da gente trazer os detalhes, eu te dou a dica aqui do OneFootball. O melhor aplicativo sobre futebol do planeta para você ter na tela do seu celular. Baixa o OneFootball, o link está aqui na descrição. Cara, é um aplicativo sensacional. Chegou a notificação lá, quando começou a surgir ali os boatos, né? Os mistérios do Fortaleza quanto a Silvio Romero. Então, baixa o OneFootball. O link está aqui na descrição, você não vai se arrepender, beleza? Vamos lá, vamos lá. Na noite de quinta-feira, ontem, 13, se você estiver vendo esse vídeo, na sexta dia 14, Fortaleza anunciou de maneira oficial o atacante argentino de 33 anos, Silvio Romero, que chega do Independente por empréstimo. Então, eu vou trazer aqui a matéria muito boa do Alexandre Mota, tá? Que ele detalha todos os bastidores dessa chegada, tá? Aqui o título. Bastidores de Silvio Romero no Fortaleza. Libertadores, Voivoda e Acordo com o Independente. Se você não conhece, ele aí, ó. Fique familiarizado já, tá? Fique familiarizado que ele será o nosso camisa 9. Não sei se portando a camisa 9, né? O numeral 9 nas costas, ele costumava jogar com a 18, Independente. Mas esse será o nosso centroavante titular da temporada, tá? Vamos ler aqui o que o Alexandre Mota apurou. A diretoria do Fortaleza trabalhou em silêncio nos bastidores. Ó, silêncio. É assim que tem que ser. Para fechar a contratação do principal reforço para a temporada de 2022, o atacante Silvio Romero, ex-independente. Alvo de diversos times, como o Ceará, o atleta acertou com o Leão após duas semanas de negociação. E ninguém comentava, porque ninguém sabia. Não teve vídeo aqui no BL falando sobre isso. Foi tudo na surdina. E é assim que tem que ser, meu chapa. O contrato é de empréstimo por uma temporada, quanto que o Alexandre Mota. Com metas contratuais, pode ser renovado por mais um ano. Além de possuir opção de compra fixada. Então, o Fortaleza já sabe quanto terá que pagar ao Independiente, caso arrebente nessa temporada. Então, assim, o Silvio Romero foi bem, que é o que a gente mais quer. No final do ano, já tem um passo fixado que o Fortaleza assinou nesse acordo. Chega lá, efetua a compra e o Silvio Romero é nosso por mais uma temporada. O plano inicial da Cúpula Tricolor era a liberação em definitivo, mas o contato com o staff e a gestão do time argentino permitiram outro modelo, o que facilitou as conversas. A equipe cearense arca com o salário pago em dólar. Isso é comum, tá? Joradores da América do Sul recebem em dólar. Argentinos, chilenos, colombianos, todos esses recebem em dólar, tá? O Centro de Inteligência do Fortaleza, o CIFEC, listou o atleta como opção pelas características. Finalizador, histórico em torneios da Comembol, artilheiro e qualidade técnica. Apesar da concorrência inicial, o Fortaleza teve retorno positivo do jogador desde o início das conversas, via plataforma Zoom. Aqui alguns números do Romero nas últimas temporadas, tá? 2020 e 2021, 22 gols em 55 jogos. Ele foi o artilheiro do futebol argentino na temporada passada. 19 e 20, 15 gols em 27 jogos. E 18 e 19, 9 gols em 29 jogos, tá? Os contatos foram liderados pelo vice, pelo presidente Marcelo Paes e o vice-presidente Alex Santiago, né? Que ele é fluente em espanhol e se facilita bastante, né? Com um retorno positivo, investiu tempo em prol do acordo. Romero tinha interesse em participar da Libertadores. É óbvio, né, cara? Todo jogador da América do Sul quer jogar o maior torneio de clubes, né? Quer jogar, pô. Claro que isso é um trunfo pra gente, como era um trunfo pra outros times que levavam jogadores que a gente queria, tá? Queria jogar Libertadores. E conversou ainda com Voivoda, tá? Pra saber das características. Estou até nervoso aqui me enganchando com as palavras. O desempenho da equipe no último Brasileirão, quando terminou em quarto, e as imagens da festa da torcida tricolor tiveram peso atrativo na escolha. O atleta de 33 anos também esteve em campo pelo independente na eliminação do Fortaleza em 2020 na Sul-Americana. Assim, Silvio Romero escolheu Fortaleza. Sem loucura financeira, a engenharia tricolor para acertar a contratação foi planejada, respeitando os limites orçamentários. A equipe dará assistência pra família dele no Brasil, tá? É isso. Esses são os detalhes apurados pelo Alexandre Mota, tá? Pelo Alexandre Mota. Porque, primeiro, circulou que seria uma obrigação de compra, né? E vários jornalistas corrigiram essa informação. Inclusive, também teve aqui o tweet do Fernando Graziani, né? Que é do Povo, que eu vou colocar na tela também, pra gente trazer a informação apurada por ele, tá? Tá aí na tela. Deixa eu até ampliar aqui pra vocês. Detalhes da chegada de Romero ao Fortaleza. Ele renova com o Independente, tá? Ele tinha vínculo com o Independente até 2023. Ele renova por mais uma temporada e será emprestado por um ano. Não há obrigação de compra após o período, e sim opção de compra. Salário alto, mas, porém, totalmente no orçamento. Tricolor não gasta nada agora, apenas salários, tá? Então, a gente não paga nenhum valor pelo empréstimo, nenhum valor ao Independente, somente os salários, tá? O Silvio Romero queria sair de lá, encontra o Fortaleza disposto a arcar com seus salários, encontra um time que vai jogar a Libertadores da América, encontra um time de massa, com torcida, e tudo isso incrementa, né, cara? Tudo isso incrementa. E o fator rasteira, o fator chapéu, mexe muito com o nosso bril, né? Mexe muito. É um centroavante pretendido por diversos clubes, cara. Do Brasil, da América do Sul. E a gente conseguir contratá-lo é um passo, tá? A gente precisa ainda de outras peças, né? Eu vejo a necessidade ainda de um camisa 10, né? A gente tem o Matheus Vargas, tem o Lucas Lima, mas eu queria alguém ali pra que a gente olhasse como a gente olha pro Romero, né? Que vai ser o cara pra chegar e vestir a camisa 9, a camisa 18, a camisa 99, que seja, pra jogar no ataque e fazer gols. Pode ser que não dê certo. Futebol é complicado. Mas ele chega com muitas credenciais pra que sim, que ele consiga fazer muitos gols por aqui, né? Tem muita experiência internacional. Jogou na Argentina e no México. Jogou no Independiente, gente. O Independiente é uma das maiores equipes da América do Sul. Então ele chega com a cancha necessária pro Fortaleza jogar uma Libertadores. E chama muita atenção as negociações silenciosas, né? A gente, aí eu me incluo, né? O torcedor fica cobrando contratação. Isso é óbvio, a gente quer qualificar o nosso elenco. Mas é melhor esperar. Mesmo sem ouvir nenhum bastidor, mesmo sem ouvir nada, mesmo sem saber de PN, esperar aí vir um Romero, do que se apressar e trazer um centroavante qualquer. Um centroavante que não vá mudar o Fortaleza de patamar. Então, assim, eu confio nessa diretoria, né? O Paes até falou na entrevista ao Diário do Nordeste, né? Que ele queria colocar uma Juliette e escrever aqui embaixo, confia. Confio. Confio na diretoria. E ainda precisamos trazer peças. Mas a gente já vê um esboço de time titular, né? Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Tite, Pikachu, Crispim, Ederson e Felipe Jussis, não sei. Vargas ou Lucas Lima? Aí eu ainda vejo que a gente precisa mais uma peça. Romero e David. Olha esse ataque. Romero e David. Ainda tendo o Robson, que foi nosso artilheiro na última temporada no banco. Ainda tendo o Depietre para ser lapidado. E aí eu só acho um ponto. A gente vai se desfazer de alguns atletas, do ataque. Temos muitos. Temos muitos. Então, acho que algum ainda vai acabar saindo. Beleza? Gente, vai sair muito conteúdo sobre o Silvio Romero. Um assunto que chama muita atenção, tá? Vou soltar também um conteúdo mais detalhado, mais específico, sobre especialistas, de fato. Sobre o atleta. Tá passando aqui na tela. Conteúdos. Clique, continue assistindo o BL. Deixa o like, se você não deixou ainda. E comenta a hashtag rasteira. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço. Até a próxima. Bora, Leão. Valeu. Fui! Fui!